Bom dia pessoal, quem está falando aqui é o Antônio Aparecido Firmino, o criador do Toninho do Diabo, um tão polêmico personagem Toninho do Diabo que as pessoas julgam alguns de ser louco, alguns julgam que é um satanista, outros julgam que é apenas um doido qualquer no sistema. Bom, primeiramente que não é nada disso, eu sou um ator, sou um produtor de televisão e de cinema, trabalho também com teatro, sou um cara que trabalha muito em shows independentes de várias bandas, de rock, de punk, de samba em geral, sou compositor e gostaria de estar agradecendo o Márcio França por ter me defendido e estar me defendendo, porque a simplicidade desse homem merece respeito, primeiramente, foi o primeiro e único político que me defendeu na parte artística. Então, eu gostaria que cada leitor dos meus, que vai votar em mim, também vote Márcio França 40, Toninho do Diabo 77666 para renovar e Márcio França 40, Toninho do Diabo 77666 e Márcio França. Obrigado, Márcio França. Obrigado a todas as pessoas que estão comigo e admiram o meu trabalho, porque sabem o meu trabalho e sabem que eu sou um artista. Muito obrigado.